Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Viajantes da Canastra e hoje a gente vai conhecer o Vale da Gorita aqui em Delfinópolis, na Serra da Canastra vamos conhecer o restaurante Mãe Terra restaurante que inaugurou há pouco tempo aqui em Delfinópolis restaurante é do Jefferson, pra quem não conhece, o Jefferson já teve vários restaurantes em Delfinópolis e é muito famoso pelas comidas aí que ele faz totalmente diferenciado então eu vou mostrar todo o percurso pra vocês até chegar no restaurante e também vamos conhecer a pousada lá, que lá é restaurante e pousada, pessoal e essa é a vista aqui da estrada subindo aqui pro Vale da Gorita olha que linda essa vista e hoje tem participação especial dessa pessoa linda aqui comigo e aí e aí e aí e aí e aí pessoal e chegando aqui no restaurante Pousada Mãe Terra gente, restaurante com uma estrutura sensacional e também dois chalézinhos pra você que quer se hospedar aqui tem um chalé do lado de cá e outro do lado de cá eu vou entrar lá pra vocês conhecerem o aconchego desse chalé e o melhor de tudo, imagina acordar com a vista pra uma cachoeira linda dessa daqui a cachoeira Maria Concebida, com uma queda enorme e muito linda eu vou chegar também de drone lá pertinho pra vocês conhecerem o quanto essa cachoeira é sensacional vamos conferir um pouquinho dos chalés e logo logo vamos subir o drone pra conhecer essa cachoeira linda e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.